Meu Deus do céu Ô senhor, não pega o meu copinho e me dá isso senhor pelo amor de Deus Olha aí pessoal, eu tô assim porque eu tô doentinha, moreninha Menino, olha que ticho de mosquito é esse menino Dá uma picada na pessoa e a pessoa se lascada todinha o menino Menino, eu tô aqui toda lascada, tô doida, meu Deus do céu Aí eu vou fazer um bom vídeo, meu Deus do céu Sabe senhor, pegaram alguém Agora eu vou pro médico nos postos Aí vai no posto, vai no médico Chegará aí ele Ó mamão, vai, toma ojeção Isso aí é virose Aí eu disse pra ele, virose não mamão É virose da música de Ué, safadão De virose Eu não bebo não, de sério, eu não bebo não Negócio de virose não, eu tô doente mesmo Fechei, fechei, meu amor Aí vai que não melhorou Você volta, que não melhorou Meu Deus do céu Eu não tô brincando não, tô cheia de doce, eu não perguntei Meu Deus do céu Ela tá pra ser que eu tô brincadeira, meu Deus Aí eu fui lá Dei umas 10 voltas já Mas ele dizendo, virose é virose Agora toda vez, virose não bebo Já falei ele, não bebo Aí ele fez, ó Que não melhorou a volta, meu Deus Aí terminou matando, agora você já viu Agora sem mosquitos, rapaz Não tinha nada que tá inventando de morder as pessoas Porque agora ele tá inventando isso Ai, tô toda pitadinha agora Olha, gente, isso eu faria uma coisa pra vocês e com noção Quando vocês tomarem banjo, tiver caixa d'ásgua Tampe as caixas Quando for tomar uma ásgua Assim que deixar no copo Não deixa em cima da mesa não Não é coisa não, pelo amor de Deus, que eles são muito espertinhos Eu pensei que eu era esperma Eu tô rindo pra não chorar Eu pensei que era esperma Era despertinho, você deixou na água e já tariu O babazé, você vai beber, ó Aí fica arascado Pelo amor de Deus, meu Deus Vai ser ruim, por favor, dá meu Meu remédio, eu tô sem atentor